Olá seja bem-vindo ao canal notícias hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Tiziane Pinheiro fez desabafo sobre o ex-marido. A apresentadora Tiziane Pinheiro acabou sendo convidada pelo programa Otalab, de Otaviano Costa. A entrevista foi bem descontraída, mas, em determinado momento o bate-papo ficou sério e ela foi questionada em relação ao difícil momento familiar, onde o seu ex, pai de sua filha, Roberto Justus descobriu que está com um câncer na bexiga. Além disso, recentemente a sua sogra, mãe de César Trali, morreu em um acidente aéreo. Tiziane Pinheiro então, falou sobre o difícil momento, é muito difícil, eu tô já sensibilizada, com essa história, disse. Em seguida, Tiziane Pinheiro desabafou em relação à descoberta de Roberto Justus que anunciou que havia sido diagnosticado com um tumor maligno na bexiga. Tiziane Pinheiro ainda falou para Otaviano Costa como foi a reação da sua filha ao descobrir a doença do pai. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora, pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho. Até mais!